É muita emoção comemorar esses 15 anos de Casa Decor. Eu sei que são 15 anos de muito trabalho, muita dedicação, muito amor que eu tenho aos meus clientes. A cada atendimento que eu faço é uma realização pra mim. E eu agradeço, primeiramente, a Deus e a minha mãe, que está sempre ao meu lado, é uma grande incentivadora do meu trabalho. A minha equipe, aos meus clientes, aos meus parceiros, aos meus amigos também, que conseguiram contribuir pra que eu, nesses 15 anos, eu tivesse essa caminhada pra conseguir chegar aqui até hoje.